Fernando Haddad, 13 votos Geraldo Alckmin, Ciro Nogueira também, 13 votos Fernando Haddad, 13 votos Geraldo Alckmin, 15 votos E Jair Bolsonaro, o Jair Cidoso Meirelles, 5 votos, 3 votos Paulo Tietê, 10 votos, 3 votos João Pujar, 1 votos, 1 votos Ciro Bonos, 3 votos, 3 votos Geraldo Alckmin, 15 votos Fernando Haddad, 13 votos Nulos, 3 votos, 4 votos E Jair Bolsonaro, sempre 5 votos Jair Bolsonaro, debaixo